Com mim, há um sonho, a saciar e empurrar Manda-me além do outro daqui, me perito para morar Com cada passo que eu vou, a perceber quem sou Vou, na vida, a paz e o pai Não voltarei para trás, eu descobri Mãe é escuro, é a sensação de um olhar Dá-me sentir a porta a vir, algo a mudar em mim Vou, na vida, a dor, mas a pensar melhor A vida, a paz e o pai Eu vou viver no agora, não há como nos parar É o que eu vou, a paz e o pai A vida, a paz e o pai A vida, a paz e o pai A paz e o pai A paz e o pai